Bom dia, então. Estamos em Direto de Berlim, onde milhares de pessoas celebram a queda do muro. Há gritos, canticos e abraços nas ruas. Da capital, muitas pessoas subiram o muro e passaram para o outro lado. Depois da Alemanha Oriental ter anunciado a abertura das fronteiras, a população celebra o fim de um muro que dividiu Berlim durante 28 anos. Por agora é tudo neste Direto. Ponto final. Ponto final.